Hello pessoal! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês eu pegando um ônibus! Pegando um ônibus, estou indo para a casa de uma amiga, voo de ônibus e vou mostrar para vocês o caminho. Como que é o ônibus por dentro, como que a gente faz para pagar. Eu vou tentar fazer o vídeo para vocês, mostrando para vocês como que é para pegar esse ônibus e eu estar indo para a casa da minha amiga. E mostrando como que é o ônibus por dentro, ok? Esse aqui é um posto muito legal, tem uma comida muito boa, o preço da gasolina ali, 2,19 galão. Vamos atravessar aqui para a gente esperar o ônibus, eu estou indo para o ponto, o ponto é ali ó. Vamos ver quanto tempo eu fico esperando aqui para o ônibus chegar. E vou mostrando aqui para vocês um pouco como que é a região, a redondeza. Já para vocês saberem, deixa eu virar aqui, peraí. Já para vocês saberem, o ônibus custa 2 dólares. Eu estou indo ali para a casa da minha amiga e vou pagar 2 dólares por essa passagem de ônibus. Vou pegar aqui os 2 dólares para mostrar para vocês, peraí. 1, 2. Está aqui pessoal, 2 dólares. É o que eu vou pagar para ir ali para a casa da minha amiga, não é muito longe. De carro dá em torno de uns 6, 8 minutos. Mas como eu estou sem carro hoje, eu vou de ônibus para dar uma passeada ali para visitar a minha amiga. É um posto de gasolina que tem uma loja de conveniência ali dentro. Vende uns lanches deliciosos, eu amo comer os lanches daqui. Ali tem o mallzinho, é um shoppingzinho. Ali tem a TJ Maxx, é uma loja muito legal e a Big Lots também, muito legal. Tem manicure, tem uma série de coisas ali. Ali a Checkers, que vende lanches. Ali ó, eu não sei como é que fala. QFC, não sei como é que fala gente. Vocês daram uma olhada como que é. Aqui é uma rua escolar, então o limite é 20 milhas. Ai, vem vindo ônibus lá. Vamos ver se é o meu ônibus, está vendo lá? Vem vindo ônibus lá. Não, não, não é meu ônibus. Se fosse meu ônibus, ele estaria na pista DK já pronto para poder estar virando. Ele não é, aquele ali não é meu ônibus. Mas o ônibus é assim a gente, quer ver ó. Aquele lá é o ônibus. Os ônibus tem ar condicionado. Dá até para passar frio, sério. Hoje o dia está muito quente aqui. Imagino que está em torno de uns 32, 34 graus. Está quente mesmo. Mas no ônibus é super geladinho. Mostrando para vocês aqui no ponto, tem essa rota que eu vou fazer. E tem uns horários, ó. E por onde, qual é a rota que ela faz, ó. Eu vou parar aqui, eu vou pegar esse aqui e vou em direção desse aqui. Os horários de sábado, de domingo. Também tem a rota ali que a gente faz. Entendeu? Aqui um banquinho com uma propaganda. É um ponto bem simples. Tem outros pontos que são cobertos com vidro, sabe? Tem outros pontos diferentes. Esse aqui é um ponto de ônibus bem simplesinho, bem tranquilo. E agora acho que dá para ver o ônibus vindo lá, ó. É aquele ônibus lá. Ele está na pista de cá, esperando abrir o sinal para ele. E ele poder fazer essa volta aqui e passar aqui. Fiquem olhando, na frente do ônibus ele tem um suporte para colocar bicicleta. Se por acaso a pessoa tiver de bicicleta, vamos supor, a pessoa precisou pegar a bicicleta para ir trabalhar, para, sei lá, fazer qualquer coisa e estar com uma bicicleta. Dá para colocar a bicicleta na frente do ônibus, naquele suporte. A pessoa entra, paga a sua passagem normal do ônibus, desce no ponto lá que tem que parar e pega a bicicleta. Olha, abri o sinal. Está vindo. Lá. Vamos com mensagem dizendo que tem que usar máscara e que algumas áreas estão fechadas. não podem estar usando o acento. Tipo distanciamento social. Tem um ônibus com uma televisãozinha ali, que ele mostra o interior do ônibus. A área de cadeirante. Cadeirante ali, sentadinho. Dá mais outra parte ali para pessoas idosas. O ônibus é totalmente com ar-condicionado. Tem, ó, câmera. Algumas informações também ali, o horário, a data. Aqui é uma escola, gente. Aqui é a escola da minha sobrinha e a filhada da discussão. As aulas já começaram. Olha o ônibus escolar ali, ó. Aqui para poder puxar a campainha aqui, caso queira segurar. Aqui para poder puxar. É, ó, o fiso é tipo um vinil acrílico. Um vinil, né? Um vinil. Aqui é a campainha também. Ah, é muito bem falar de máscara. Hães, né? Escuta a campainha. É, ó. Ó, asvejei. É, ó. Ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Ó, ó, ó. É, ó. Ó. Tem umas propagandas Tem umas propagandas Aquele espelho ali É um ônibus muito parecido Com ônibus no Brasil Muito parecido mesmo Só que tem a questão do live condicionado Câmera hoje em dia tem câmera Do ônibus no Brasil Não tem Não tem cobrador A pessoa chega ali Naquela questão ali Coloca o dinheiro ou o cartão Aqui também tem integração Vamos ver se dá pra ver O lá na telinha Tá debrando, viu? Tá na telinha 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 Cheguei pessoal Cheguei Já passei o álcool na mão Antes de Voltar a ligar aqui a câmera É Uma viagem muito rapidinha Como eu disse De carro De seis a oito minutos De carro Então de ônibus É um pouquinho mais demorada Claro Uma pouca coisa Muito rapidinho mesmo Eu peguei o ônibus Porque Tá muito sol Tá muito calor Então A gente cozinha Embaixo desse sol Sério O ônibus aqui É Igualzinho do Brasil Mas tem A questão do ar condicionado Ah E outra coisa Eu nunca peguei Um ônibus aqui Lotado Na realidade Nunca peguei um ônibus Com mais de dez pessoas No ônibus E eu já peguei ônibus Em vários horários Pra ir pra diversas partes Aqui dentro de Tampa E não Pelo menos Os dias que eu peguei O ônibus Não estava cheio Não estava lotado Então é isso pessoal Obrigada por me acompanhar aqui Aos pouquinho A gente vai colocando Mais conteúdo aqui no canal Se inscreve aí Pra não perder nada E obrigado pelo carinho de vocês Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri